Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus Como vocês estão vendo, não tô na chácara ainda Tô aqui em Rainha Isabel, né? Na casa da minha avó, aqui na rainha Tô aqui no Beco, quintal, né? E pessoal, tava indo pro site agora Agora mesmo E começou uma trovoada daquelas Muito trovão, né? Pode sair daqui, tá chovendo agora de novo Vou girar a câmera e mostrar pra vocês como ficou aqui a rua Já olhei nas câmeras aqui, tá chovendo bastante Lá ainda E eu passei o domingo aqui, né? Almocei Já ia pra lá, pra agitar os bichos E cuidar das minhas coisas, né? E a pessoa tem que ficar lá e cá, lá e cá Então já fiz o que tinha que fazer aqui Já almocei, peguei o rango Ia pra lá agora agitar meus bichos Mas a chuva pegou de surpresa Graças a Deus, né? Já choveu bastante esses dias Só tenho a agradecer Eu acho que desmanchou os tijolos que eu fiz lá de teste Eu acho que desmanchou, que eu não botei nada em cima Mas isso é besteira, a gente faz outro depois Então acompanha aí Deixa seu joinha, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo A joinha tá ali dentro, vai fazer uma surpresa com as manhã Eu tô aqui fora na chuva Aqui, ó Vou botar a moto de pai que eu já ia pro sítio Olha as condições da rua Agora tá pouco já, porque parou a chuva, né? Agora tá só escorrendo Mais restante, tava o rio mesmo Tá chovendo e fôsse Na região que você está chovendo Tá estiado, fazendo sol, fomo Aqui, ó Isso porque a gente sempre colocando metralha Tipo, é... Com o resto de obra, né? Aqui na frente vai juntando a areia E sempre fica só levado ainda Fizinho ali, ó Lá pra baixo, ó Aquela folha de pisar ali é no lava jato do Patrício Que é a sua escola tendo, né? Que é bem aqui na árvore de roca Realmente... Não tá pra brincadeira Ele já tá começando de novo Não dá pra vocês ver aí no celular, né? Sol hoje mal saiu Olha aí Clareou agora Isso que vai dar o trovão Olha o trovão Olha como ficou aqui o quintal, pessoal Tem obras aqui, né? Pede goiaba aí Tem até uma goiabinha madura Lá em cima, ó Quem vai buscar? É rojão, viu? Esperar estiar pra ir pro sítio, né? Pessoal Mãinha aqui, ó Quer dizer, ela tá muito desarrumada pra aparecer Vai tá nada aí, ó Fazendo uma sopa aqui, né, mãe? Cortando aí as verduras Porque um friozinho desse Nada melhor que uma sopa, né? Essa aqui é a carne já, né? Carne bem gorda É pra eu Meu tio, que eu chamo de pai Vó, mãe e vô Tem uma aqui, tem o quê? Bombando comimentão, né? Falta pegar as outras coisas, né? Cebola, alho Essas coisas, né? Porque mãe vai por etapas, né? É É no tempo dela, pessoal Não queria Apressar não, que não sai nem Vê? É pior se apressar Ela fica Deixa eu fazer a comida com o meu jeque Eu quero dizer, eu quero dizer Eu quero tentar aí Ela tá fazendo a sopa Eu não vou nem botar a mão É com ela hoje Vou mostrar pra vocês verem aí Nos stories do Instagram, viu? Quem não me segue Segue lá William Oliveira O link tá aqui embaixo Só clicar também Já cai lá, viu? O link tá aí na descrição do vídeo Você vai esperar a chuva passar Pra encher os bichos, né mãe? É Fala, meu povo Voltando agora com vocês Já aqui na chácara agora, né? Pessoal, choveu demais de a conta Demais de a conta mesmo Né? Desde de manhã Quer dizer Que tava nublado, né? E agora à tarde Começou a chover E Foi pegada, né? Eu tava saindo de casa lá E a chuva pegou de vez Que Tô aqui Tremendo de frio, viu? Graças a Deus, né? Por um fato Tava precisando Até o assunto do vizinho Aqui embaixo Tava precisando Tava precisando De chuva Por isso que chuva mais aí Pra encher logo, né? As barragens que tá faltando Que chuva aí também Não tá Não tá chovendo ainda E eu vou girar a câmera Mostrar aqui pra vocês Como tá o sítio Aqui Ali tá Duque e Duquesa Já querendo a comida deles Já é hora Incrível que pareça Ainda não é 5 horas da tarde, pessoal Quando eu saí de casa Da rainha Era 4h47 4h48 Não foi assim E cheguei aqui Já Minimoto, né? Cheguei já aqui agora E não são 5 horas ainda E já tá muito escuro Então Acompanha aí, beleza? Pessoal, ó Vamos tá dando Pra vocês ver Que tá Tá claro ainda, ó Se não tivesse A nuvem de chuva Essa nuvem de chuva grande Que tá aí Estaria claro Como aquelas Tras bandas de palmeiras Vem de alês Alagoas Estaria claro ainda Aqui, né? Ó Como tá os coentros aqui, ó Entrou uma galinha Se escondou um pouco ali Mas eu já apresentei ela É aquela garnizé pedrezinha Eu dei ela de presente Então Ela não vai mais incomodar Ela tá aqui ainda Mas eu vou pegar ela hoje Mas quando ela for dormir E só E fico livre dela, né? Ela não fica mais Me atentando aqui Tanto que ela não Não ficou no ninho Não sei por qual o motivo Não ficou no ninho De noite Ela com a gola E também porque ela atenta demais Né? Fica passando Pra as coisas assim É bom ser criado Um lugar onde ela fique Ou presa de verdade Ou solta, né? Ou livre de verdade Então tá aí o coentro Coisa mais linda do mundo Se amanhã for de sol Eu já vou limpar ele Os meios Apesar que tá limpo, né? Mas eu vou dar uma limpada Nos meios deles Fica bem melhor Olha ali a conta da chuva Quando eu olhei Nas câmeras aqui Quem me segue no Instagram Viu Tinha muito mais água Não sei se eu postei A foto daqui O canteiro tava Tava bem até ali Uma menina água Já vai Desfiltrando aí pra baixo, né? Olha o tempo Como tá A região de vocês Eu não sei como tá Duquesinha Da de miral Você tá em casa, viu? Preciso ter ido pro churrasco Mas tá tudo limpado Graças a Deus, né? É o que importa A graminha aí Ficando verde de novo A gente tava meio sofrida Tá bom derramar agora Aqueles meios ali Que tá passando já Acho que silêncio Até silêncio queria grama Se não me engano Vou até dizer a ela também Se ela quiser Ela vem buscar Foi preenchido nesses cantos E Como é que se fala? Pra ajeitar também O jardinzinho já, né? Achar tudo bonito aí Com a chuva agora Tudo fica Do jeito E vocês, né? E vocês? Não fazendo o que aí? Só sujeira No meu alpêner, né? São seis pintinhos Pra falar Dessa galinha Que ela tirou E criou os seis Essa galinha é muito boa Uma das mais velhas Que eu tenho aqui Pois é, pois é, pois é Vou botar a mão aqui No celular Pra... Por aqui tudo normal Poço normal Normal pra queda Que eu ia levar aqui agora Eu chegar perto aqui Eles vão pular no poço Dizem que é uma forma De defesa deles Dos bichos aquáticos Deixa eu chegar perto deles Vai Pula e vai dar Só que eles acabaram Com as plantinhas de vó aqui Não sei se o vó vai gostar dele Mas não Eu lembro que ali Era tudo rosa De planta Eles acabaram com tudo Não sei se o vó vai Vai continuar gostando dele Amando ele Se não ela amou Quando chegou Depois deles ter Comido as plantinhas Dela tudinho E aqui tá as galinhas Estão de boas Essas ovas Vocês com o amparo Vim cair na chuva É brincadeira, viu? Vamos olhar ali Quantas ovos tem Elas vão vir tudo Com o meu pé agora Porque elas querem Milho Mas eu não vou dar milho Se eu coloquei ração Mais cedo E vocês acham Barriga cheia Liguei o flash aqui No Classe de ração Já acabou Tem só um pouquinho Ficou ali naquela levada Vamos ver Aqui temos um Aqui temos Dois Esse azul E esse outro Esse aí não conta não Esse aí com esse X É o que não presta É o indês E aqui Temos quantos? Cinco, seis Né? Então foi a mesma conta De ontem Mas ontem Tirei dois azuis E hoje Eu não tirei Nenhum ovo azul Ontem Uma galinha botou a mais Eu não sei qual é Um eu sei qual é Que bota azul Mas a outra eu não sei não Então tá aí Nove ovos ontem Nove ovos hoje E Deus queira que seja Dez amanhã Né isso? Então é isso aí meu povo Então pessoal Espero que vocês tenham Curtido aí Vídeo muito simples Muito mesmo Mas de coração Né? Pra não deixar vocês aí Sem vídeo hoje Eu reduzi Né? Tô postando só um vídeo por dia Mas assim que der Eu vou voltar a postar dois Principalmente quando a gente Voltar com tudo Lá na obra Lá na alta chácara Aí eu posto mais conteúdo Pra vocês Beleza? Pra não ficar repetindo Conteúdo Repetindo e repetindo Né? Também vamos ter que limpar A rocinha aqui Mas tem que esperar Uns dias de sol Pra terra ficar solta Né? Chachá Né? Tem uns dias que tá bom De chachá e chegar à terra Aqui Mas aí vocês vão Poxa que é isso Mas aí vocês vão Acompanhando aí Beleza? Então Se você Assistiu esse vídeo até agora Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Vai ajudar bastante aí a gente Né? Não é nada pra vocês Só Clicar aí Mas ajuda bastante Nosso engajamento Ajuda bastante a gente Aqui do canal Né? É um pedido Que eu faço pra vocês Se puderem Deixa esse joinha E se não puder Se não gostou Deixa o outro A gente tem que A gente vive uma democracia Né? Tamo aí Pra quem gosta Pra quem não gosta Então Fui Fiquem com Deus E até amanhã Se assim ele quiser Um beijo Boa semana pra vocês Que Deus ilumine E é isso aí Fui E é isso aí E é isso aí